Brasileiras, estou aqui ao lado da minha família, meu pai, meu marido, meus sobrinhos, amigos e estou indo para a urna para exercitar o meu direito cidadão de voto. E nessa campanha toda fizemos o Bom Debate, apresentamos um programa de governo que tratou dos principais problemas que o Brasil precisa enfrentar para melhorar a qualidade de vida da sua população. Saúde, educação, segurança, desenvolvimento econômico que gera o emprego, políticas sociais que asseguram a qualidade de vida para aqueles que são mais pobres. Proposta para a nossa juventude, como é o caso do passe livre, para que possa ir estudar com dignidade. O debate que fizemos, tenho certeza, é o debate que vai ao encontro do seu desejo de mudança. Vamos para as urnas, estaremos no segundo turno, se Deus quiser, e o povo brasileiro. Amém!